Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Viva, viva, nosso galo negro, o futuro é de verdade. Quando a liberdade surgir é fim, liberdade para todos é fim. A nossa paz é a liberdade, a unidade. Viva, viva, nosso galo negro, o futuro é de verdade. Todos sabem, é o nosso guia, todos sabem, é a nossa história. A Lima agradece os seus ensinamentos, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos sabem, é o nosso guia, todos sabem, é a nossa história. A gente agradece os seus ensinamentos, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos sabem, é o nosso guia, todos sabem, é a nossa história. A Lima agradece os seus ensinamentos, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos sabem, é o nosso guia, todos sabem, é a nossa história. A junta agradece os seus ensinamentos, hoje, amanhã e para todos sempre. Viva a memória heróica do presidente e fundador, doutor Jonas Malheiro Sabib. A música acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega a praça.